Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje e hoje é dia de nós falarmos de beleza e de saúde e de bem-estar. Então não sai daí porque o programa está super bacana. Você sabe da importância que tem em escolher o lugar certo para manipular as suas medicações, os seus cremes? É super importante. Nós estamos falando direto aqui da Cienza Farma e é sobre isso que nós vamos conversar hoje com o diretor da Cienza Farma, o Augusto. É muito importante a gente manipular as nossas medicações ou suplementos ou cremes em um lugar seguro. O que é a sua segurança? Bom, primeiro, boa tarde. Ah, Carmen, obrigado pela participação. Bom, sempre é importante tu fazer qualquer manipulação no local mais adequado. A gente entende que tu tem um laboratório específico para cada produto que tu vai entregar vai garantir maior segurança para o teu cliente e segurança para a própria empresa também. Sim, função de contaminações também. Exato. Hoje tu tens um procedimento que é previsto através de uma legislação que é um procedimento muito seguro. O que acontece é que nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos com estruturas diferentes. Então, a gente não tem como ter a certeza de que todos possuíram usando seguidos a risco. Então, primeira coisa, eu sempre falo assim, é bom a gente conhecer o local que a gente está mandando fazer um pedido. Aqui na Cianza, a gente tem uma estrutura que nos possibilita entregar para o nosso cliente um produto com muita performance, um produto que vai atuar garantindo aquele resultado que ele está buscando e dando toda aquela segurança de um produto puro, onde aquela fórmula vai conter apenas os ativos que ele solicitou. Então, hoje a gente tem aqui na Cianza Farma, a gente tem um laboratório de homeopatias, a gente tem um laboratório de cápsulas fitoterápicas, nós temos um laboratório de dermato, nós temos as cabines de pressão negativa para controlados, hormônios e antibióticos, e nós temos um laboratório, por exemplo, exclusivo para atletas profissionais. Isso é incrível. Porque o que acontece? Atletas profissionais, eles têm substâncias simples que podem gerar sérios problemas para a carreira do atleta. Por exemplo, os diuréticos, uma hipótese bem simples, tá? Diurético, muitas vezes, ele é utilizado para mascarar a utilização de alguma substância proibida. Por isso que o diurético, ele se encontra como uma substância proibida. Bom, o diurético, tu utiliza nos outros laboratórios, né? Então, se tu adotar todos os procedimentos de forma correta, tu vai ter bastante segurança. Mas se tu tiver um local exclusivo, onde tu não tenhas nenhum equipamento, matéria-prima, que seja proibida pela agência mundial de dólar, tu vai ter muito mais segurança. Então, essa possibilidade de tu dispor de um espaço, ela é importante, ela facilita muito o teu trabalho. Pois é, a Ciência Farma dá toda uma atenção especial para esses atletas, não é? Com certeza. Se eu tiver um local que seja específico para o atleta, onde não tenha nenhuma substância proibida de utilização, bem como utensílios, vidrarias, tudo exclusivo, eu poderia garantir para esse clube que o meu processo é 100% seguro. Então, foi por isso que nos motivou a criar esse espaço dentro da nossa estrutura. Não, isso é maravilhoso. A Ciência Farma, ela nos dá tanta confiança quando a gente entra aqui, que tudo pode ser mostrado, não é? Sim, com certeza. Tudo pode ser mostrado com a maior tranquilidade, não é, Augusto? Tu sabe que as pessoas, há um tempo, há muito pouco tempo atrás, tinham que manipular alguma medicação, alguma coisa. Elas iam à farmácia mais próxima, sem se preocupar com esses detalhes, e mandavam fazer. Sim. E hoje eu acho que as pessoas já têm mais consciência de que tu tem que estar em um lugar seguro para aquele remédio que tu manipulou, ele ter o efeito esperado, não é? Porque ele vem com as substâncias todas elas públicas, não é? Com certeza. Pois é. E a Ciência Farma atende esse público que é tão exigente, que são os atletas. Então, imagina o cliente, nós clientes que compramos cremes, que manipulamos remédios, tu imagina para esse público também o cuidado que eu tenho. Bom, na verdade, foi justamente esse cuidado que chamou a atenção dos atletas. Com certeza. Ah, foi a fórmula que a gente entrega para o nosso cliente final. Então, assim, eu te passei muito resumido, né? Claro. Tu ter só um espaço para os atletas é um dos pontos, mas existem uma série de outras coisas que... Sem dúvida. Que são processos internos, né, e que fazem com que o produto, ele tenha aquele resultado esperado. Mas, assim, o que o meu cliente pode ter certeza? A gente pode ter certeza que ele tem um processo extremamente rigoroso. E como é que ele tem essa certeza? Transparência. A gente coloca até, inclusive, que a gente faz a visita guiada e que tu não precisa agendar um horário. Basta vir aqui que a gente apresenta. E foi essa uma das coisas que me encantou, a Tina Cienza, porque a primeira vez que eu vim aqui, eu fiz essa visita guiada e a gente vê que vocês trabalham realmente com toda essa transparência. Isso dá muita segurança para quem faz os seus manipulados aqui, né, Augusto? Sim, com certeza. Cada processo, assim, ela começa na aquisição da matéria-prima, depois passa pelo controle de qualidade, onde tu precisa realmente corrigir aquela matéria-prima. Sim, a matéria-prima de primeira qualidade. Exatamente. E a grande maioria são fitosterápicos, né? Claro. Como são estériles da natureza, eles têm lotes com diferenciações que tu precisa corrigi-los, né? Aí tu precisa armazenar aquela matéria-prima, tu precisa trabalhar ela muito bem dentro da tua formulação, precisa ter tecnologia, precisa ter técnica, né, para que aquele produto saia perfeito, né? E tu precisa ter aquele padrão, porque o teu cliente precisa perceber isso. Com certeza. Por isso que a gente tem a maior honra de estar aqui falando de Cienza Farma, porque a Cienza Farma, desde que tu entra naquela porta, ela já transmite uma confiança, não é? E é com isso que ela está fidelizando muitos clientes. Se você ainda não conhece a Cienza Farma, tem que conhecer. Cienza Farma fica aqui na Silva Jardim, entre a Filipe Nelly e a Eudora Berlink, com estacionamento. E aqui a gente é convidado para fazer a visita guiada, não é? Com certeza. Muito obrigada por hoje, viu? Obrigado. Mas é claro que semana que vem eu estou aqui. Hora de Gilson Colares, Visagismo e Beleza, aqui no programa. E hoje nós temos a Catherine de modelo. Hoje em estúdio, não é? Que legal, né? Hoje aqui no estúdio. E hoje o Gilson vai falar dos louros, não é? Gilson. É, Carmen. Agora, principalmente verão, né? Vou falar do cuidado com o louro, que é... Todo cabelo precisa ser cuidado, né? Mas o louro... Mas o louro mais ainda, não é? Especialmente, né? Ele muda de cor, não muda? Ele muda de cor, altera muito por causa do cloro da água, por causa da luz solar, né? Poluição, a piscina, a água do mar, tudo isso altera a cor do louro. Então, a importância de manter o cabelo com uma tonalização... Sim. Pra fechar a cutícula e manter esse cabelo mais tratado... Essa tonalização deve ser feita de quanto em quanto tempo, Gilson? No verão, 20 em 20 dias, cara. De 20 em 20 dias? De 20 em 20 dias. No inverno dá pra espaçar mais uma vez a cada 30, 40 dias. Isso pra não ficar aquele aspecto desbotado, não é? Pra não ficar aquele aspecto desbotado, sem brilho. Se é um cabelo com uma mecha mais clarinha, fica aquele tom amarelado, fica feio. No caso da Catherine, o que que tu usasse no cabelo dela? No caso da Catherine, a Catherine a gente já tá... a gente tinha feito ela mais platinada no ano passado e esse ano a gente já tá vindo pra aquela tendência que é agora, pra 2018, os tons mais beiges, aqueles tons mais leves, mais chiques, saindo daquele tom muito branco, né? Aquele cabelo muito platinado. É, o blonde ele tá indo embora. Tá perdendo espaço. Ele tá perdendo espaço e tá vindo essa cor que eu particularmente acho mais chique. É muito chique, não é? Eu acho que ela fica mais personalizada também. É mais fácil de personalizar. Porque aquele platinado, aquele branco, é tendência, é modinha, né? Nada contra, mas ele fica aquela coisa muito padrão, né? Tu dê uma revista, tu vê todos os cabelos daquele tom, né? E isso já tá mudando. E esse tom de mecha, ele dá um aspecto mais natural, não é? Mais natural, exatamente. Ela tem uma raiz esfumada. No ano passado, se usava vários tons de louros na mesma cabeça. Sim. Continua? Continua essa mescla de cor, porém, com exceção do platinado. Tá. Aquele branco tá saindo. Mas aí vem o tom, assim, ó, camomila, até o açafrão, que é um pouco mais amareladinho, aí dependendo do tom da pele, obviamente. Claro, daí você tem que ter uma consulta de usar mesmo. Exatamente. Se é uma pessoa mais morena, vem os tons de baunilha, que também combinam bastante. O tom de açúcar mascavo, pra aquele cabelo bem escuro, que só quer dar uma leve iluminada. Que se chama de morena iluminada. Morena iluminada, exatamente. Então, são aqueles tons que vêm mais personalizado e mais, em combinação maior com o tom da pele da cliente. Aquela coisa mais exclusiva mesmo. Pois é, e a Ketlyn fez o quê? A Ketlyn, ela tem a mecha. Eu fiz, a raiz dela tá esfumada. E hoje, especificamente, a gente só fez tratamento no cabelo dela. E fez uma estilização só com o Babyliss, pra dar esse efeito levemente de onda, pra ficar aquela coisa bem natural. Até porque agora é verão, né, cara? Então, eu trabalhei uma coisa tipo cabelo ao vento e a maquiagem também, bem leve. Não, e é um cabelo que se ela até precisa prender, se ela solta, ele fica do mesmo jeito. Exatamente, é aquele cabelo que tu prende, solta e ele tá bom. Tá igual. Pra quem tá de férias, tá na praia. Fica leve, fica prático, né? Tu não finalizasse ele com pomada, nada? Não, não finalizei ele com nada. Só fiz, a gente só secou o cabelo dela com a escova e deu uma leve ondulada com o Babyliss, justamente pra dar esse aspecto bem natural, do tipo sequer em casa. E a maquiagem? E a maquiagem, eu trabalhei uma maquiagem bem leve, bem pra verão mesmo, mais tom sobre tom, assim, de nudes, um pouquinho de dourado. E só trabalhei a boca com uma cor mais forte, que é o que o verão pede, né? Os tons, os rosas fortes, vermelhos, alaranjados. Então, eu trabalhei um pouco de esse tom mesmo, eu usei um rosa, mais escuro, com um pouquinho de vermelho, mas os dois em mate. Então, não fica brilho, né? Fica aquela coisa mais opaca, fica natural. A questão da maquiagem, não é? A gente tem que ter muito cuidado, não é, Gilson? Porque ela tem que realçar os nossos pontos fortes. Exatamente. E não deixar a pessoa mascarada, não é? Não, ela tem que realçar a beleza, ainda mais a pessoa. Porque ela tá, a gente enxerga ela, não é? Exatamente. Não é aquela coisa que tu vai olhar, tu não vai nem reconhecer a pessoa. Sim, que às vezes a pessoa se olha no espelho e não se identifica. Às vezes a maquiagem até tá linda, mas não tá de acordo com a tua personalidade, com o teu eu, né? Com o teu interno. E isso é uma coisa que é muito importante. E essa maquiagem é uma maquiagem que ela pode usar do dia até a noite. Do dia até a noite. Só reforça o batom dele. Só reforça o batom, ou muda a cor do batom. Ou pode esfumar o olho de preto, o marrom, o canto. E já tá mais balada também. É isso aí, gente. Falou o nosso mestre Gilson Colares, do Gilson Colares Visagismo e Beleza. E se você quer conhecer o trabalho daquela equipe maravilhosa, é só ligar. Ou dar uma chegadinha ali na Carlos Traim Filho, número... 565. 565. A gente tá sempre à disposição. E se você quiser fazer a consulta de visagismo, que não tem custo, não esqueça. Tem que marcar a hora, porque os horários são muito concorridos. E tu tem que dedicar aquele tempo pra aquela cliente. Sim, porque é um tempo maior. É um tempo que eu fico ali, ó, exclusivamente com o cliente, conversando. Investigando a sua vida, de certa forma, né, Carmen? Pra conseguir ter um visual, criar um visual personalizado, né? Então, é uma coisa que leva tempo. Tem casos, às vezes, que eu fico uma hora e meia apenas conversando com a pessoa pra depois começar a executar o trabalho. Exatamente, porque isso é uma responsabilidade muito grande. Isso é um trabalho muito sério, né? Esse aqui é o meu cabeleireiro, ó, só há 22 anos. Mas pode ser o seu também. Não esquece, liga já. E agora, direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quilho, clínica de cirurgia plástica. E hoje nós vamos falar um pouquinho do que a clínica oferece pra vocês. Dr. Carlos, as pessoas têm aquela ideia errada que uma clínica como a clínica do Dr. Carlos Quilho, a gente entra e tem que andar na faca. Não é bem assim, não é? É. Esse é um assunto interessante, porque é muito comum as pessoas acharem que, se a pessoa vai consultar com cirurgião plástica, obrigatoriamente o tratamento vai ser uma cirurgia. O nome da especialidade é cirurgia plástica, mas assim, existe uma série de tratamentos que estão cirúrgicos também, para todos os tipos de tratamento. Então, tratamentos faciais e tratamentos corporais existem, a gente divide, tratamentos cirúrgicos e tratamentos não cirúrgicos, tá? Normalmente, a melhor avaliação e o melhor, quem vai indicar o melhor tratamento, em geral, é com o senso, que é aquele profissional que faz as duas coisas. Com certeza. Vai poder indicar o tratamento, vai poder indicar a cirurgia. Que é o caso da clínica aqui. Aqui a gente vai poder oferecer, tem paciente que não quer se operar e de repente vai receber a notícia que não, o tratamento para aquele caso não é. Não precisa fazer a cirurgia. A melhor indicação não é a cirurgia, ou a cirurgia não vai atingir o objetivo esperado e para aquele tipo de problema o melhor tratamento vai ser um tratamento estético, um tratamento corporal, um tratamento facial. E que ela pode fazer aqui também. Ela pode ser feita aqui. Então, assim, a gente tem todos os tratamentos, de pele, preenchimento, tratamentos para o corpo, tratamentos para a celulite, para a flacidez, para a estria. E tudo que é a cirurgia. E a tecnologia. Exatamente. Então, assim, muitas vezes o paciente tem medo de consultar porque ele acha, se eu for lá, eu vou me operar. E eu não quero me operar, ou não posso, ou não quero agora, agora eu quero protelar um pouco a cirurgia, eu penso em fazer uma cirurgia daqui a alguns anos. Então, assim, existem várias opções. E num lugar onde existem todas essas opções, a gente vai achar qual a melhor para aquele momento de vida da pessoa. Tem pessoas que às vezes querem se operar, não podem naquele momento, está com um filho pequeno, não podem sair do trabalho, não querem se meter a um procedimento cirúrgico, querem um tratamento diferente. Então, a gente vai poder passar para cada região. Isso, às vezes, tem muitas pessoas que acabam consultando outras especialidades, o medo que se for a cirurgia, só vai ser a cirurgia. Não é assim, tá? Existe uma série de tratamentos que podem beneficiar os mais inversos problemas estéticos que a pessoa possa apresentar. Então, gente, assim, quando a gente pensa em fazer um tratamento estético, é super importante tu ouvir a opinião de uma pessoa que já tem experiência no assunto, que esteja habilitada para isso, não é? E essa pessoa vai indicar qual é o melhor tratamento. Nem sempre é a cirurgia, não é, doutor? A unha algumas vezes não é. É, às vezes a gente até tem a ideia errada e tu consegue consertar de outra forma. E às vezes a gente dá opções. Claro. Às vezes existe a opção cirúrgica nesse ponto de opção. Que vai dar um resultado similar. E às vezes a gente pode evitar o procedimento. Claro. Desnecessário. É isso aí. Muito obrigada. Hoje e semana que vem, meu porcar, você está de volta com a música. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and hear the silence. Without stress, without a call. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Mentre la notte riaccende Le tante domande Che vivono in me Ritorno ai giorni Passati tra i campi Che ormai Proteggono questa mia vita Ma senza spiegarmi perché E omo sininho Que viva Michaels Omo sininho Che a ser É isso aí Ela me continua need Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne. Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Falar de beleza sem falar numa sobrancelha perfeita é quase impossível. E quando a gente está com a melhor micropigmentadora do Rio Grande do Sul do lado, é mais impossível ainda, né, Jô? Jô, a sobrancelha é a moldura do rosto, não é? Sim. E a Jô trabalha, a Jô é minha micropigmentadora. Quem assiste o nosso programa vê que sempre no final do programa eu faço meus agradecimentos às pessoas que me cuidam. Gente, vocês não têm noção o que é a micropigmentação da Jô. E muita gente, Jô, tem aquele preconceito de fazer a sobrancelha nessa época de verão e de praia. E é bem o contrário, não é? É bem o contrário. Eu acredito que vai de acordo com o profissional, com a técnica usada. Porque comigo no verão é maravilhoso fazer. Não, imagina assim, ó, tu entrar na água, tu mergulhar e tu sair com a mesma cara. Sim, sim. Não tem coisa melhor, né? As pessoas falam muito do sol, a questão do sol. E eu volto a frisar que o nosso sol, ele é tão forte do inverno quanto do verão. Com certeza. Então não seria a praia, não seria o sol, que vai tirar o pigmento que tá dentro da pele, né? Ele não vai prejudicar nesse sentido. Sim, tu imagina que tu vai ficar com uma sobrancelha por um ano, não é? Sim, aproximar no mínimo oito meses. A micropigmentação... Com a sobrancelha perfeita, não é? Que já é super natural, extremamente natural. E feita por um artista. Porque a Jô, pra mim, é uma artista. Eu nunca me acertei com sobrancelha nenhuma. A única que eu me acertei foi com a da Jô. E a sobrancelha também tem aquele grande poder de nos rejuvenescer, gente. Então, uma micropigmentação não é só pra quem não tem muito pelo, mas também pra preencher as falhas, pra dar um formato bonito na sobrancelha. Tu fica hoje a ser quase tudo. É verdade, hoje eu tô só te observando. Eu só não sei fazer micropigmentação. O design também é importante frisar, que eu faço muito design. As pessoas imaginam que tu só faz micropigmentação. Não, gente. Ela é uma mulher de muitos talentos. Ela faz design de sobrancelha. O que mais, Jô? A rena, tintura especial, uns fiozinhos brancos da sobrancelha. Faz também aquele contorno de olhos. Contorno de olhos, contorno de lábios, né? Então, fica bem, bem, bem legal. A pessoa sai renovada. Mas ela não sabe por que eu chamei ela aqui hoje. Nem eles, Jô. Jô, eu te chamei aqui hoje, porque nós temos recebido muitas mensagens, tá? Pedindo, falando daquela promoção que tu fez. E que as pessoas disseram que quando foram marcar, já tinha encerrado. Tu já tava com a agenda lotada. Porque a agenda da Jô é muito cheia, gente. Então, eu vim fazer um pedido especial. O que que tu acha? Posso? Pode. Tu tá me aprontando, cara. Posso eu inventar? Posso? O que que tu acha de até o dia 31 de janeiro, quem fizer a sua micropigmentação, seja pra passar o carnaval, o resto do verão, pra iniciar o ano com tudo lá em cima, tu dá 100 reais de desconto. Tu acha que é muito? Ei, Jô, tu acha que dá? Vamos lá. Claro. Então, assim, ó, gente. Como é que eu... Enquanto ela concordou, 100 reais de desconto na micropigmentação até o dia 31 de janeiro. Não só na micropigmentação, acho que pode ter também, se for contorno de boca. Na micropigmentação. Ela tem que ficar gaga. A micropigmentação é em geral, né? Em geral. Olhos, boca, sobrancelha. Pra gente começar com tudo em cima, né, Jô? Claro, claro. Muita gente terminou o ano desanimado, não é? Vamos levantar a bola. Não, mas o que tu tá me dizendo é verdade. Muitas pessoas ligaram depois. E não é... Eu cheguei a ouvir um termo, gente, má vontade. Não, mas o que nós ouvimos de coisas, Jô? Não é má vontade. É que a gente perde a credibilidade. Se a gente uma hora cobra um preço de um, a gente acaba não sendo justo com todos. Mas, Jô, tu não tem noção que nós recebemos de mensagens, de pessoas dizendo, fala com a Jô, fala com a Jô pra fazer uma outra promoção. Então tá aqui, ó. Não, realmente... Lançado agora. Já que nós entramos com esse descontão, que é bem interessante. É um descontão, gente. Eu vou enfatizar, gente, até o dia 31, pra ser justo com todos. E pode pagar no cartão? Pode pagar no cartão. Não, pode pagar no cartão, tá, gente? Mas assim, ó, liguem e falem. É a promoção que a Carmen falou. Promoção de R$100,00. De janeiro, ó. Que faz toda a diferença. De janeiro. Porque como o sul todo liga, é muita gente que liga, não dá pra mim, ó, tudo bem, olha, então é só pra quem tá assistindo e prestigiando aqui o programa. Liga aqui logo. Pode ligar. E quando tiver agenda, até o dia 31 de janeiro, você faz a sua micro pigmentação com R$100,00 de desconto. Um super presente nosso da Jô, não é, Jô? Pra ficar todo mundo lindo e feliz. Combinado. Combinado? Imagina se ela ia me negar isso, né? Não ia, né, Jô? É verdade. Jô, obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Porque a Jô é uma super parceira aqui do programa. E de a gente poder também oferecer isso pra vocês. Não esqueçam. Tem que dizer que veio pelo Feminíssima. Você aí que se exercita, que passa o dia inteiro na academia, caminhando, que se preocupa com a boa forma do corpo, muitas vezes esquece o rosto. Porque o rosto também tem músculo. E isso eu descobri com a fonoaudióloga Maria Adelaide Negreiros, e que está aqui comigo toda semana. E é muito comum, não é, Maria Adelaide? A gente, nós vermos tanto mulheres quanto homens que tem um corpo em dia, tudo malhado, e daí tu olhou pro rosto da pessoa, sente a diferença. A gente sente a diferença, que o rosto parece que não conversa mais com o corpo, não é? Exatamente. E como é que a fono pode nos ajudar pra trabalhar e exercitar também, fazer essa academia no rosto? Ah, ah! O que que acontece? Tudo por baixo da pele é músculo. E as pessoas tentam cuidar da pele externamente e esquecem. Gastam fortunas e cremes. Exatamente. Não é? E esquecem que o maior alimento do corpo humano é o oxigênio que vem pela sangue. Claro. O sangue irriga e alimenta e nutre todo o nosso corpo, inclusive a nossa face, que por baixo dessa pele é só músculo. O programa vai mostrar a anatomia que nós temos por baixo desse sorriso. Quando nós fazemos um biquinho, nós estamos trabalhando a musculatura. E quando a gente trabalha o músculo, a gente alimenta, o músculo precisa de sangue, recruta sangue que tem oxigênio. Isso influencia até no nosso sorriso, não é? Exatamente. Eu tenho pacientes que sorriam pra baixo. Por que elas sorriam pra baixo? Porque a musculatura inferior que ela desce, ela está mais forte do que a musculatura que sobe. Então, ela não sabia o porquê que o sorriso... Ela detestava tirar fotografia e quando pediam pra sorrir, ela entrava em pânico. Porque todo mundo, a maior parte das pessoas, foi sorrir pra cima e ela sorria pra baixo. Mas tu sabe, Maria Delayte, que eu imagino que as pessoas, porque as pessoas se preocupam com o seu bem-estar, com a sua saúde, em estar bem fisicamente, não é? Sim, sim. A gente sabe que todo mundo hoje tem consciência do quanto é importante tu passar uma imagem bacana. 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 Eu não sabia disso. E eu imagino que muitas das nossas telespectadoras não sabem disso. E daí tu acaba recorrendo pra uma cirurgia plástica, pra um preenchimento, quando primeiro tu poderia tratar, claro, a pele com os cremes milagrosos, que a gente gasta fortunas, mas principalmente trabalhar esse músculo. nutrir com o que mais precioso o corpo da gente tem, que é o nutriente que vem pela corrente sanguínea. Esse é o grande alimento. E daí vai sorrir pra cima? Aí vai sorrir. Vai sorrir pra cima. A bochecha vai ser outra coisa que as pessoas esquecem. Não sou contra os processos cirúrgicos pra melhoria, estética. Mas a gente usa quando precisa, não é? Mas eles seriam muito menos invasivos e radicais se a gente não deixasse a musculatura estar tão flácida. Claro. Porque as pessoas falam que perdem colágeno com a idade. Perde muito mais porque o alimento de toda a face que precisa vir com o sangue, com a musculatura flácida, a irrigação é muito menor. Claro. Quando eu tô fazendo os exercícios com os pacientes, começa a dar uma coceirinha. Essa coceirinha é vida. Isso é o sangue que tá circulando, que ó, há muito tempo que acontecia. Provavelmente há muito tempo que acontecia. Então, você vai conseguindo nutrir de verdade e não fica tão flácido e mais fica natural. Todo mundo quer tudo natural. Pacotinho de que você compra sendo papel ecológico porque é tudo pra natureza. E nós estamos ficando intoxicados de coisas que não são naturais. Com certeza. Pra manter uma juventude que você olha à primeira vista, acha que é uma juventude e depois você nota que não parece de verdade. Ela é artificial. É artificial. Quando nós sorrimos, nós contraímos a musculatura de forma natural porque a proporção do crescimento do nosso osso está em função da nossa musculatura. Quando você corta, e eu não sou contra, novamente eu digo, não sou contra, mas quando você corta, além de você alterar essa musculatura, não é aquilo que você poderia ter natural. E tem uma coisa, não é, Maria Adelaide? Eu sou a favor de tu partir pra um procedimento cirúrgico já como a última opção. Sim. Não é? Da mesma maneira quando tu faz uma abdominoplastia, quando tu faz vários outros procedimentos. Mas antes, se a gente tem um recurso natural que vai nos deixar mais jovens, mais saudáveis, além de outros benefícios que a Fona nos traz junto, que é na adicção, que é na denutição, na respiração, uma série de fatores. Na questão do louco também que vem a fazer. Tu trabalha, é um combo ali, não é? Além de tu trabalhar a tua parte estética, tu trabalha também a sua parte de bem-estar, de saúde, que é fundamental nas nossas vidas, não é? Mas eu imagino que as pessoas lá do outro lado podem estar pensando, mas vou ter que fazer ginástica agora pro rosto. Não é cansativo, não é, Maria Adelaide? De como é que funciona? É na clínica. Eu sou uma grande motivadora. Exatamente. Eu sou uma grande motivadora. Eu faço ficar engraçada, eu faço ficar alegre. Claro. E mais, a pessoa começa, ela tá de frente pra um espelho, tentando se conhecer de verdade. Como é que esse músculo trabalha? Como é que o músculo dela trabalha? A pessoa vai construindo uma autoestima maior. Com certeza. E um conhecimento. Eu digo sempre, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Eu não tenho a menor dúvida disso. E eu espero que vocês também estejam vendo a fono de uma maneira tão diferente como a que eu estou vendo, desde que eu comecei a fazer essas matérias com a Maria Adelaide. Porque, pra mim, a fonoaudiologia estava ligada a uma doença, a idade avançada, ou quando tu passa por alguma situação que tu precisa usar fono. Tanto que a primeira pergunta que eu te fiz, te lembra, Maria Adelaide? Eu disse, a minha mãe teve Parkinson e precisava ir numa fono. E a Maria Adelaide disse assim, não, todo mundo precisa de uma fono. Porque a fono, ela te traz outros benefícios e ela te traz autoestima. É um efeito dominó. No momento que a gente está se sentindo bem, que a gente está se sentindo saudável, que tu começa a ver os resultados também visíveis no teu rosto, além dos outros benefícios, é um efeito dominó. A tua autoestima vai lá em cima e tu pode tudo, né? Um dos exercícios que eu faço é pedir pra pessoa passar o batom e dar um beijinho num caderninho que eu predisponho para os exercícios, a pessoa leva pra casa e volta, e ela dá um beijinho. E no início e no final da sessão já tem uma mudança dentro da sessão. Então, olha aqui, gente, isso não é um convite, é uma intimação. Assim como a gente cuida do corpo, vamos cuidar da face também. A Maria Adelaide Negreiros tem o consultório que fica ali na Florencia e Gartua e faz um trabalho super bacana. E também, além desse trabalho, dá pra fazer como prevenção também, não é, Maria Adelaide? E vamos tratar as coisas, assim, de uma forma mais natural, porque sempre é melhor pra saúde, né? Semana que vem a gente quer aqui, hein? Sim, com exercícios. Como é que eles são? A fonoaudiologia pelo olhar da Maria Adelaide Negreiros, que a gente tá adorando. Hoje a dica da fábrica dos óculos é nada mais, nada menos do que aquele óculos solar maravilhoso pra gente curtir o verão, não é, gente? Eu vou falar de um assunto que eu amo, porque eu sou apaixonada por óculos e aqui, ó, dessa seleção que eu fiz, ficaria com todos, porque eu achei um mais lindo do que o outro. Eu vou até provar pra vocês verem o quanto eles são maravilhosos. Claro que esses que eu estou provando, eu peguei um de cada, mas tem várias cores, tem vários formatos, são muitos óculos que chegaram aqui na fábrica dos óculos. Olhem o que é esse aqui, que ele já puxa esse gatiado aqui, que é uma grande tendência. Aliás, o gatiado eu acho que ele nunca saiu de moda, mas ele tá super forte agora. Esse aqui, ó, também traz essa linha gatinho, mas ele tem uma lente redonda, ele tá incrível. Daí nós temos aqui, ó, pra aquela mulher que gosta de uma peça um pouco mais discreta, mas muito estilosa. Este aqui, ó, gente, isso aqui é uma tendência muito grande, vocês vão ver muito por aí, agora, nesse ano, que são essas lentes mais claras, esse aqui com essa lente amarela, dá um show também. Essa lente espelhada, chamada lente flat, que é aquela lente reta, vocês percebem, ó, que a armação, aqui ela continua exatamente como a lente. Daí tem aquele preto, que a gente ama, e eu achei esse modelo aqui incrível, porque eu acho que é o tipo do óculos, assim, que veste bem. Lembrando que a fábrica dos óculos trabalha com preços incríveis também. Dentro dessa linha mais gatinho também tem este aqui, pra aquela mulher, assim, mais tradicional, que não gosta de uma coisa muito chamativa. Este aqui também, esses óculos menores, também são uma grande tendência, ó, gente. Os óculos estão diminuindo também. Então, hoje existe uma liberdade muito grande, ou eles são muito grandes, ou eles são pequenininhos, mais estilosos. Existe uma liberdade pro uso de óculos. Esse aqui é um modelo que eu gosto muito, porque eu acho que ele veste muito bem, ele é grande, ele chama atenção, e ele confere muito estilo pra roupa. Daí temos este aqui, ainda da minha seleção, ó, que ele tem uma armação toda diferenciada, e com essa cor do espelhado num rosa também, que tá super chique. Um outro modelo de preto, que faz aquela linha mais pontudinha, mais gateada, mais com a lente redonda também, que tá um charme. E, finalmente, eu vou mostrar pra vocês, este aqui, este aqui é um óculos que eu tenho, e que eu gosto muito dele, porque ele já traz toda essa tendência também, do óculos menor, mais gatinho, mas olhem que bacana, ó, gente. Ele é um óculos de grau, que ele contém um imã, tá? Então, tu pode usar a lente amarela, e pra dirigir de noite é bárbaro, e a lente escura. Tudo num óculos só. Tu tem três óculos, com um óculos de grau, mas são três óculos no mesmo, ó. Isso é incrível, né? E são as exclusividades que a fábrica dos óculos trabalha. A fábrica dos óculos, que conta com a experiência de mais de 30 anos do professor Enio, que é um craque, quando se fala, em ótica. E também a fábrica dos óculos, que trabalha com as melhores marcas do mundo inteiro, pelo menor preço. Não dá pra perder, não é? Então vamos nos proteger do sol, proteger os nossos olhos, desse verão escaldante, mas com muito estilo, usando fábrica dos óculos, que fica na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. E aí Música Mentre la notte riaccende le tante domande che vivono in me Ritorno ai giorni passati tra i campi che ormai proteggono questa mia vita Ma senza spiegarmi perché È chegata questa epoca del anno e noi facciamo avaliações 2017 foi bom o 2017 foi ruim Nós aqui da loja eu e minha equipe decidimos pensar das coisas boas que aconteceram conosco e nas coisas boas que aconteceram com vocês A Vanessa e a Bibiana tiveram bebê A Betty casou A Katia segurou a netinha dela no colo pela primeira vez A Rose, a Vilma e a Katia lançaram livros Muitas de nossas clientes ampliaram seus negócios A Lu foi a um show no Beira Rio A Ju viu o time dela ser campeão da América A Carol viu a filha dela entrar nos escoteiros Eu formei meu filho mais novo A todas vocês que hoje nos assistem Eu gostaria de agradecer e desejar a vocês um feliz natal e um feliz ano novo Nós não vendemos só roupas Nós temos com vocês um relacionamento Muito obrigada Tchau Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é a Flávia Sola Ragihara. Estou aqui trazendo uma grande novidade para vocês neste ano de 2018. Vamos estar iniciando o nosso Centro de Capacitação Ragihara, no qual vamos apresentar toda a nossa metodologia com aulas práticas, teórica e todo o material didático. Também convido vocês para conhecer o espaço da Bianca Ferreira lá em Porto Alegre. Ela vai estar estartando o Centro de Capacitação Ragihara e uma infraestrutura maravilhosa. Convido todos vocês para que possam conhecer pessoalmente. Felipe Dantas aqui falando, farmacêutico. Eu atuo no Rio de Janeiro, uma farmácia de manipulação. Sou responsável pelo desenvolvimento de formações. Sou professor, dou no pós-graduação no Brasil inteiro. E estou fazendo esse vídeo a convite da minha amiga Bianca, onde eu já desenvolvo as formulações do método. Eu vou estar em breve em Porto Alegre, no Centro de Capacitação, a convite dela. Estou muito feliz. A gente vai falar do uso da cosmetologia, o uso de ativos em alta, a importância do uso do home care, a importância de usar os ativos corretos, de forma individualizada para cada cliente, entendendo essa pele, entendendo a bioquímica desse cliente para que a gente possa ter uma assertividade maior. Eu sempre falo a respeito do uso dos individualizados. A gente conseguindo entender a pele, a gente conseguindo entender o ativo, a gente vai conseguir ter uma assertividade, nossa escolha melhor. E é isso que eu venho, é esse recado que eu venho dando já há bastante tempo. E vou continuar dando e vou levar também para Porto Alegre, no Centro de Capacitação da Bianca. Agradeço o convite, me coloque à disposição, me segue lá no Instagram, o Dr. Felipe Dantas. E já já a gente se encontra aí. Parabéns, Bianca, pelo Centro de Capacitação. Um sucesso. Você já ouviu falar no método Hagihara? Pois é, o método Hagihara é um método japonês. Um fitness inteligente. Ele trabalha com bioeletroestimulação, sem nenhuma contraindicação. Só não pode fazer o método Hagihara quem tem marca passo ou então esteja passando por um tratamento de quimioterapia. O método Hagihara, como eu disse, é um fitness inteligente. Então ele pode nos dar músculos, ele pode tirar aquela barriguinha, tirar a gordurinha localizada, além de muitos outros benefícios. Quer saber um pouquinho mais? Então não perde a matéria que vem a seguir. Quem aí do outro lado tem preguiça de malhar braço, perna, bumbum, barriga... Tem gente que só gosta de caminhar, não é, Bianca? Para fazer um exercício e acaba não fazendo aqueles exercícios específicos para tonificar, para criar músculo. Mas também tem as pessoas que morrem em academia e que não conseguem. E não tem aquele resultado que gostaria de ter. É verdade. Pois é, essa é mais uma das maravilhas do método Hagihara, que é uma bioeletroestimulação. E nós vamos falar sobre esse fitness inteligente, não é, Bianca? Dá para deixar, tirar o tchauzinho, deixar uma perna musculosa, uma panturrilha musculosa. O que é mais fácil é o tchauzinho, né? Mas a gente pega também abdômen, o meio de perna, que é o tchauzinho de baixo, dos membros inferiores. A gente tem também como recuperar esse tônus muscular. Porque a gente não atua só a nível tecidual. Nós vamos a nível muscular e molecular. Nós vamos a nível de fibras brancas, que dificilmente alguma coisa chega de uma forma tão profunda. Só pela eletroestimulação. Pois é, e eu já ouvi relatos de pessoas que fazem, inclusive tem uma pessoa aqui no programa que faz uso da fitness inteligente. E realmente ela me disse que o resultado é incrível. Que tu consegue endurecer braço, criar músculo na perna, não é? Tirar uma barriguinha, tudo. Na verdade, na primeira sessão a gente já tem muita retração muscular. Quando a gente mostra as fotos do antes e depois, porque existe muita venda de aparelhos. Com certeza. Existem aparelhos caríssimos e que não dão o resultado que o método Hagi-Hara dá. Infelizmente, e isso é uma coisa que a gente mostra ali, está comprovado, antes e depois. Tanto que as minhas clientes, eu finalizo o atendimento, eu começo batendo foto e finalizo batendo foto. E gradativamente vai tendo a retração da pele. O que se dá isso, Bianca? A eletroestimulação, ela vai fazer a síntese de ATP, que é energia. Esse ATP é que é o nosso tchan. Tipo assim, ó. Quando se faz um procedimento estético, tipo uma criolipólise. A criolipólise, pelo desgaste daquela área, ela faz muita produção de... a partir dos radicais livres. Então, nós precisamos entrar com antioxidantes para realmente ter resultado. Se não, não vai ter. Quantas pessoas que tu ouve falar, que tu conversa, que fazem a técnica e não conseguem o resultado? Mesmo aguardando aqueles 21 dias, tenta buscar esse resultado a nível de tônus e não tem. Às vezes, sentem até mais inchadas. Justamente porque não fazem a complementação home care que a gente precisa fazer. Claro, isso é fundamental. O método não. O método tem um resultado em 3 dias que chega a chocar. Porque ele potencializa após 48 horas. Ele age ao contrário. Ele faz a produção do antioxidante. Entende? Bacana. Então, tu não precisa fazer esse complemento. Eu sempre indico para as minhas os oligominerais. É necessário, Carmen. Mas é muito simples. É água termal. Sim, mas é tudo natural. E o íon firme. É tudo natural. Tudo natural. É só com minerais mesmo, que é lagos. Então, tem uma linha específica que eu faço em luz do professor Edjasto, que ele é conhecido nacionalmente, com total segurança. Tudo com total segurança, gente. Nada que eu faça uso, não houve um teste, não houve uma pesquisa da minha parte. Porque eu preciso passar essa segurança para as minhas clientes. Até porque é responsabilidade tua, não é? Exatamente. Então, a retração do tônus muscular é na hora. É na hora. Eu consigo fazer com o método uma alta frequência, não radiofrequência, mas uma alta frequência com o mesmo método. Entende? Uma oxigenação celular. Tu trabalha a nível metabólico, a nível molecular. Isso é um dolor, Bianca. Então, é um dolor. Na hora que a gente faz o procedimento, é só realmente uma sessão do método que equivale a dois meses e meio de atividade intensa de academia. Tudo isso? Tudo. Uma sessão tu faz entre duzentas e setecentas abdominais. Sem sentir. Mas, há um exercício junto. Tudo tem os dois lados, né gente? E a dor da beleza. Tudo tem seu preço. Não, então. Eu não vou te dizer. Quando tu faz uma academia, tu não fica dolorida? Fica. Então. A região fica dolorida depois, como se tu tivesse feito uma academia. Fica. Seria isso. Fica. E para poder fazer isso, eu preciso fazer a quebra da fibra muscular. Eu preciso recrutar novas fibras para aquela região. Então, nessa quebra da fibra muscular, a gente trava a musculatura daquela região. No travar, é que é aquele momento que a gente tem que fazer a força contra essa reação. No caso, os adutores, né? Nós vamos fazer exatamente ao contrário. Então, eu vou trabalhar contra aquela região que está contraída. Então, assim, na hora, a careta, sai um palavrão, sai um zoinho para mim. Gente, adoro aqueles zoinhos, mas não adianta assim, porque eu brinco, eu não estou sentindo nada. Sabe? Eu só brinco no botãozinho. Mas o resultado... Mas o resultado é incrível. É incrível. É na hora. Elas vão acompanhando nas fotos. Isso é muito bacana. Eu acho que esse documentário então não existe... Até porque quem me conhece, sabe? Eu não sei fazer muito uso da informática. Eu não tenho nem programa de Photoshop. É real aquilo ali. É real. Bianca, me conta uma coisa. A pessoa ainda tem a possibilidade de fazer o conforto da sua casa, não é? Porque tu vais na casa da pessoa para fazer, né? Sim. O atendimento é residencial. É na caminha, né? Então, nem precisa ter nada especial. Não, não, não. É só a tua pessoa e chegou. Sim, eu lavo tudo. Eu lavo tudo. E quanto tempo de duração, mais ou menos, uma sessão? Tudo vai depender. Geralmente, quando a gente atende membros, né? Não vou considerar membros, mas assim, braço, perna, peito e glúteo, tem que fazer um por vez, né? E depois, na hora de fazer uma isometria que a gente fala, que é a parte realmente dos exercícios para fazer a simetria, aí a gente faz nos dois membros juntos. então vai uma hora e meia no máximo, mas que isso não passa. Aquela área. Eu posso fazer duas áreas em uma mesma sessão. Então dá para tirar flancos, culote, gordurinha, gordurinha, aquela gordurinha que não sai, aquela do sutiã também que é o inferno. Sai sim, eu mostro. Tudo isso sai. Gente, assim, ó, a agenda da Bianca é lotadíssima. Então, quer marcar o seu horário, quer agendar o horário, liga agora, nesse minuto, para conseguir uma hora contigo, não é, Bianca? Sim, mas a gente sempre dá um jeitinho. Com certeza. Bianca, e o que mais que esse fiturinio inteligente pode fazer pelo nosso corpo? Tudo. A nível de braço, né, que a gente realmente faz a retração, aí tudo, ah, mas eu só tenho a flacidez, né, muita gente tem celulite no braço, né, principalmente as pessoas de mais idade, mas eu não queria aumentar o volume, não tem nada a ver, a gente vai fazer a retração de pele. Agora, se a pessoa quer uma hipertrofia muscular, aí é diferente, que é a mesma coisa que nós vamos fazer, por exemplo, no seio, a pessoa que tem o seio mais caído, ou que já fez até uma plástica. tem como fazer no seio. Claro, a gente levanta tudo, carne. Sério? Claro. Então, nós vamos dar, fiz uma prótese dez anos atrás, coloquei prótese. A gravidade vai acontecer igual, gente. É que nem eu falo, é que nem uma dieta que tu não dá seguimento, tu vai acabar engordando. Igual. Mas só pra quem fez prótese? Não. Não, normal. Tu cria volume na mama. Entende? Ela vai fazendo a retração. É que tudo é a forma como eu vou conduzir o método. Então, eu posso trabalhar junto com o gasto calórico, que geralmente quem vai engordando a mama vai adquirindo o tecido adiposo também. Então, a gente trabalha com a hipertrofia e o gasto calórico. Tudo vai da forma de executar o método. Pra isso, eu dou capacitação pro pessoal. Não tô falando só em atendimento. Tô falando em capacitação. Um glúteo, eu consigo... Tá aí, gente. É de verão. Eu já vi fotos de coisas maravilhosas que tu mesma mandasse. A gente faz um glúteo. A gente vai reposicionando conforme a musculatura e tu faz um glúteo redondinho e argue ele. Muito feio. Coxas, panturrilha, que às vezes vamos pro lado masculino também, não só o feminino. Aqueles homens que são bem fortes em cima e chegam embaixo e sumiu. Que estranho, né? Claro que eu não consigo aumentar uma canela, mas eu consigo aumentar uma panturrilha. Uma muscula. Uma panturrilha. Claro. Então, hoje, tudo tem opção. Vai da pessoa se for isso. Existe uma idade mínima pra fazer? Não. Eu tenho crianças que são atendidas mas a nível de dores de crescimento. Sim. Que tu tenha aquela dor porque tá havendo toda uma extensão, né? Uma distensão, desculpa. Então, assim, dá pra atender na parte da analgesia. Analgesia. É. Ou vamos voltar naquela parte mais terapêutica. Uma pessoa com diabetes, uma pessoa hipertensa e que cria muito edema nos membros inferiores, né? A gente faz uma analgesia com detox nos pés. Então, a pessoa hipertensa não tem problema nenhum. Se tiver sob controle tomando medicação, claro que não. Nem o diabético. Então, só quem tem marca-paz. Isso. tomboze. Isso. Ou esteja fazendo tratamento com mioterápia. Exatamente. É isso? Exatamente. É isso aí, gente. A Bianca Ferreira vai até você. Ligue agora porque os horários são disputadíssimos. Mas ela vai na sua residência, faz. Tudo tranquilo. Não precisa preparar nada. Não é, Bianca? Já dá pra ligar agora pra agendar, né? Com certeza. É isso aí. Telefone aqui no GC, ó. Não deixe pra depois. Hoje o nosso programa vai ficando por aqui. Eu quero agradecer aos meus apoiadores. Aquela equipe bárbara do Gilson Colares de Zagins e Beleza que cuida de mim. Quero agradecer também ao Dr. Tadeu Martins da Mesoclínica. Ao Dr. Carlos Cuivin onde eu faço o meu Botox. A Joselaine Bruno minha micropigmentadora. E ao Jet Bronze que eu faço ali no Gilson Colares de Zagins e Beleza. Amanhã a gente tem um novo encontro e eu espero vocês. de Zagins e Beleza. Música de Zagins e Beleza. de Zagins e Beleza. de Zagins e Beleza. de Zagins e Beleza. de Zagins e Beleza.